Hábitos saudáveis fazem bem ao ser humano em qualquer estágio da vida, especialmente na terceira idade. A receita básica para uma experiência melhor de vida na terceira idade contém ingredientes como alimentação saudável, exercícios físicos, manutenção de bons hábitos e ajuda na medicina preventiva. As atividades físicas influenciam positivamente em três aspectos na vida do idoso. No aspecto social com a interação com outros idosos, no aspecto psicológico e neurológico com o bem-estar e bom humor e no aspecto físico com a flexibilidade e a melhora corporal. Com muita vitalidade e bom humor, o aposentado Luiz Pereira de Souza relatou à nossa equipe o que mudou em sua vida após participar de atividades diárias no Viva Melhor Idade. Nós fazemos hidroginástica, nós temos o basquete, o vôlei, alongamento e quem quer também karatê e outras oficinas nós temos. Vários estudos mostram que quanto mais se pratica atividade física durante a vida, menos serão as chances de se desenvolver doenças crônicas degenerativas. O que mudou na sua vida depois do centro, depois de começar a fazer as atividades? Para ser sincero, eu não me sinto mais nem o seu Luiz, eu me sinto Luiz, um garotão. Porque estou com todo o vigor físico pronto para o que deve ser. Continuando as experiências contidas nesse coração. Então...